E aí, assim, ainda no Aldeão, vocês chegaram a acompanhar algum músico na época, tipo, algum outro trabalho, como banda acompanhante ou não? Que não saiu como um aluninho, você se lembra assim? Não, eu não consigo me lembrar de tudo, né? Eu falei contigo no telefone, né? Há pouco tempo eu descobri que tinha gravado com o Lennon, o Lennon da Lilia, né? Não, o Lennon, o Lennon não conseguia, né? Só minha prima, a Lise, brava, conseguiu gravar com o Lennon, né? Aí ela conseguiu, né? É fácil, não. Não é fácil, não. Mas agora, agora eu não consegui mais. A Lise descobriu que somos primos agora há poucos meses, né? A gente se conhece lá dos anos 60 e pouco, de programa de rádio, dos Beatles, e agora a gente descobriu que é prima. Mas ela gravou, eu não consegui com o Lennon. Mas com o Lennon, sim, o Lennon é amigo meu. E talvez eu tenha gravado com alguém e não tenha lembrança. Eu me lembro que o Erasmo chegou a convidar para participar de uma gravação, a própria Gal, naquele show. Acho que é Gal Fatal, né? Que o Lennon, excepcional, guitarrista, amigo meu, também fazia uma jam session com a gente, às vezes, lá na Capraca. Maravilhoso, o Lennon, né? Que barilhoso. Maravilhoso. O Lennon, fantástico. Então, esses dois eu me lembro, né? Claro, teve a pedido do Zé do Caixão, né? Que isso é inesquecível, né? Fantástico. Mas, e o Raul Seixas, que me convidou, mas só a mim, não ao modo meu, né? Para ser o guitarrista da banda dele, discursionar, gravar e tudo, mas não. Não sei quem foi, talvez o Mimi tenha ido, talvez tenha sido o Mimi, eu não sei quem foi tocar com o Raul, mas eu, naquela época, não me interessei, não. Eu queria fazer um outro trabalho, eu estava fora do modo, acabei não fazendo o trabalho, não me lembro. Não me lembro. Deu para viver de música, né? Tanta gravação. É, tipo, fizeram bastante ativo. O material, exatamente, bem ativo. Deu para ganhar dinheiro, trabalhar só com isso mesmo. É, claro, porque se você perguntar para qualquer músico, qualquer um, eu acho que eles vão dizer para você a mesma coisa, eles vão dizer assim, todo o dinheiro que entrava era direcionado para a compra de novas guitarras, novos equipamentos. Havia uma adoração, né? Para ter o melhor equipamento, para ter equipamento bom. Todo mundo pensava que o dinheiro era para isso, não era para mais nada. Pelo menos com todo mundo com quem eu convivi, sou imaginário, o Fredero. O Fredero vivia dizendo que queria comprar outra guitarra, o Cantuária queria também uma outra bateria, o Jorge Aminem queria fazer uma guitarra de dois braços, três braços, quatro braços. Então, o dinheiro era sempre para ter equipamento, não parava aqui. É, é, o Lourival do Sunbit, ele queria uma premiere na época, é umas coisas assim. O papo sempre girava em torno disso, de melhorar o seu equipamento, melhorar, melhorar. Porque melhorando o equipamento, além de você melhorar a si próprio, era também um fator de você se impor perante outras bandas, né? Eu tenho esse equipamento, você não tem. É coisa difícil, não é mais que no Brasil não tem equipamento, é coisa rara, né? É, eu tenho, você não tem, aquela coisa toda, né? Então, era mais ou menos por aí o dinheiro. Agora, viver em termos de você poder comprar bens, móveis, eu não conheço ninguém que tenha feito isso, não. Sem exceção. Talvez só quem tivesse mais condições pecuniárias, já de berço, talvez fosse o pessoal de mudança. Eu acho que o Serginho, o Arnaldo, a Rita, já tinham, mas as outras, outras bandas, não. A Bolha tinha, por causa que a Renata Fronze e o César Ladeira eram artistas consagrados, e não me consta que a Bolha tivesse muito problema de equipamento. A Bolha sempre tinha um equipamento muito bom, muito bacana, de marchas grandes e tudo. Agora, as outras bandas tinham que correr atrás, todo mundo tinha que correr atrás. Tinha que suar a camisa. É, tinha que suar a camisa. Nosso programa tem muito colecionador, tem uma curiosidade. Sabe quantas cópias saíram esse LP? Na época? Eu não sei. Eu não sei. E era fácil de adquirir, você ir numa loja, ah, vou na loja disso, quando a Esquina tava lá pra vender, eu não falei comparezão. Eu não sei, eu não sei porque eu não fui em lojas pra adquirir. Se eu soubesse o que iria acontecer, acho que eu teria guardado umas caixas pra mim. Mas não, eu na realidade eu ganhei uma cópia só. Eu ganhei uma cópia, depois o Vander fez a própria capa, ele me deu o dele, eu dei um alemão pra ele, mas não foi nada assim, você me dá o original de um alemão e você sai ganhando, não. Ele sabe, eu mandei pra ele, que vale muito mais e tudo isso. E eu fiquei com um também, que eu tinha dado pra minha ex-mulher, e acabou ficando comigo e eu não tenho mais esse, eu só passei pra frente. Então, na realidade eu tenho só um agora. Agora, eu não sei se você encontrava isso em lojas com facilidade, porque já houve quem dissesse que só existiam 500 cópias, né? Não sei se falaram isso, mas eu não sei, o que poderia dizer isso pra mim? É o Zezinho Rosenblitz, mas ele me odeia, entende? Então, ele não vai nem conversar comigo. Ele chamou a gente, falou que o disco era uma merda, que o disco não ia vender nada, que era uma porcaria. Eu falei que ele era o presidente de uma gravadora totalmente omisso, porque ele nunca apareceu pra conhecer seus contratados, pra dar boas-vindas, nem pra dar o contrato pra gente, foi pro intermédio de terceiros, ele não se preocupou de aparecer no estúdio nem nada, eu falei, agora ele vai ter que aguentar. Não falei bem com essas palavras, falei de uma outra maneira, mais pesada, mas você vai, entende? Aí, porque você já fez, já o contrato tá acabado. Então, ele não quer muito falar no Model Me, eu também não sei, né? Porque ele falou que isso não iria a lugar nenhum, não serviria pra nada, né? E eu acho que ele se enganou, porque depois de tanto tempo, eu acho que se uma gravadora como a Cherry Red teve interesse em lançar, você vai lá na página da Cherry, você vê que tem muita gente lá que eles lançam, muitos artistas e tudo, então, ninguém pediu, ninguém mandou nada pra Cherry, absolutamente nada, não teve contato, né? Eles é que escreveram. Eles que vieram procurar, procuraram o Luiz Paulo, e o Luiz Paulo, como ele faz sempre, fala com o Daniel, fala com o Daniel. Aí, então, nós fechamos com a Cherry, e como temos também, o Ovo em Sound também, eles continuam a fazer, o Ovo também tá vendo a Broca, mas eu sei que ele continua a lançar e tudo mais. Inclusive, existem, pessoal, várias redições de CLP. O Thiago tá até perto. Esse aqui é uma ideia diferente. Se trouxessem o todo, seria uma pilha, assim, CD, LP, ou seja, é um trabalho trabalhamente. É muito bem feito e que foi, como o Daniel falou, valorizado após 30, 40 pessoas piratas no mundo inteiro, né? É, é o Marcelo, o Marcelo Bacha, que é dono da Edith O'Principes, né? É um selo que eu tenho, eu tô fazendo um trabalho com ele, inclusive, ele tem um belga, tem uma pessoa, tem um americano, tem um francês, tem um cara que tem um japonês, que é o que eu mais queria, por causa dos caracteres e tal, mas eu não consigo, né? A palco, assim. Esse vai ser diferente, né? Esse vai ser diferente, né? Não tem, mas tem, existe pirata em várias nacionalidades. Isso tem. É, e também foi lançado numa coletânea, que também é interessante. É, as coletâneas, essa coletânea do Thomas, né? É, do Thomas, é. São coletâneas que saíram, também contém um álbum mil aí, prestigiando mais uma vez. E aí, como foi a mudança da banda, assim, se a banda do Rio de Janeiro vieram morar em São Paulo? Primeiramente, por quê? E aí, como foi? Por que que se deu essa mudança da banda de lá pra cá? Estamos em São Paulo, né? É, foi muito bom pra cá, foi ótimo, né? O que São Paulo me deu é maravilhoso, né? É, nós tínhamos tocado no Festival Internacional da Canção, e fomos contratados pelo Turim Clube do Brasil pra tocar numa viagem em cruzeiro turístico e navio, né? Bacana. É, por conta da exposição, do festival, e quando nós tocamos a primeira música, logo o responsável, ao lado do navio, falou assim, pode parar, não precisa mais nada, pode viajar tranquilamente, porque nós não pensávamos que era isso. Pensávamos que era um sambinho, alguma coisa. Eu falei, não, não, eu tava tocando o Communication Breakdown, né? A whole lot of love, no lote, era isso, né? Na primeira música, parou, 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 parou. Aí o padre até pediu no navio pra gente fazer uma música pra uma data religiosa, que era o banquete, né? Aí eu fiz uma música, só que a música me deu lá. Me despeço do banquete, me despeço sim do banquete. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não quero também, ok. Então a gente ficou viajando, de graça, não viu ali e tal. Ainda descobrimos que o navio fez um contrabando. Eu comentei com o comandante, o comandante falou, psh, fica quieto que a gente ganha pouco, a gente tem que fazer uma munha aqui pra ganhar um dinheiro. E quando chegar no Rio, eu te dou mais 50% do contrato. Eu falei, eu não quero calabouca, eu não quero. Eu não quero nem insistir tanto, né? Que nós acabamos aceitando o contrato mais 50%. Mas aí nós viemos pra São Paulo, por causa dessa exposição do festival, e tinha um homem aqui de posses, e ele tinha uma casa de som lá perto do belístico do Ibirapuera, né? Era o nome original, eu esqueci. Depois se tornou Catraca, né? Esqueci, muito bem. É, tinha um local lá que tinha um nome, que eu esqueci. Aí mudou pra Catraca e convidou o Módulo Meu pra fazer um som lá. Lá, né, que foi lá que o Lene foi uma vez, né? Sim, sim, sim. Inclusive, não tem umas fotos dele tocando. É, o Beto Ruschel ia sempre lá também, a Cláudio Johanna. Eu tenho fotos do Cláudio Johanna, do Beto Ruschel, todo mundo lá dançando, eu não trouxe, mas tem. Então nós viemos pra tocar com esse contrato nesse local chamado Catraca. E desse local nós começamos a ir pra outros lugares, pra São Carlos, São Bernardo do Campo, fazer essas temporadas de verão em Praia Grande, né, em Santos. Esses lugares todos. Aí acabamos tocando o sítio militar aqui, né, com essas grandes bandas de São Paulo, São Bite, o Vate 69, né, o Confed, o pessoal todo. Obrigado.